A verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser dita. Só isso que você é, você é doente. Pô, é maluco. Ah, é! Ah, como é bom, tá ligado? Ah, é maluco. 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 Eu não posso! Lixo. Vou só lá não. Eu acho que eu não vou só lá não. O cara tá com o HP, mano. Quando eu tô bêbado, pode vir quem for, que eu não consigo dizer não. Aí o caralho! Aí é foda. Morreu. Você merece, papatinho. Pô, solado. É foda. Porra! Solado. O quê? O quê? Tu acha, tu acha, tu acha, tu acha, caralho. Tu acha, porra. Tu acha, porra. E outro trouxa. Nice. Apareceu, morreu. É simples, apareceu, morreu. Morreu. Cara, o meu E não pegasse. Que é isso, moleque? Que flecha é esse, cara? Ai, meu Deus! Vocês foram rasgados! Caralho, é mesmo a música. E aí? Galera, eles estão sendo de apanhar no Natal, tá ligado? Tá ligado? Ai meu Deus! Vocês foram rasgados! Tá ligado? Tá ligado? Caralho! Tu tá aqui, quer aprender? Trecho. Olha, olha a flash dela, olha a flash dela. Ah! 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 Você merece, papatinho! Solados! Gignite aqui! Não mata, será? Ah, pô, rapazada! Ah, o otário, o otário! Vou fingir que dei bem, rapaziada! Vou fingir que... Ou é que... Ou é que... Transcrição e Legendas Pedro Negri